Chama ela, Dona G Tá com a barriga cheia Fez costa? olha a cara desse boizinho olha a cara do Mediterrâneo ele tem uma cara brava não, esse boizinho dá medo só que é manso, e não é bravo o meu vinho tem uma cara bonitinha ele dá uma cara ele é o comandante ele é de 10 vacas que tem aqui essa daqui é a roça boa aquela lata com berno eu vou marcar qual que é essa aqui do Rio não é? não foi não foi Obrigado.